Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, como exportar um frame, uma fotografia aqui de uma parte da nossa timeline. Split City. Então olha só, o que eu vou fazer? Digamos que eu queira exportar isso aqui, isso aqui. Só que eu não quero sem os créditos, então eu vou tirar os créditos fora aqui, eu vou desabilitar nossa visão, nosso olhinho. Ele não apagou, apenas deixou oculta essa camada. E exatamente onde está a agulha, a agulha está aqui. Eu vou vir aqui assim, nessa camerazinha fotográfica, Export Frame. Essas ferramentas são referentes a timeline, então eu quero exportar um frame. Ou seja, uma fotografia exatamente desse ponto que eu estou vendo. Então eu venho aqui, Export Frame. Vou colocar o nome, vou colocar, sei lá, imagem, IMG. Ahn, IMG, Foto. IMG, Foto. Ok. O formato, aqui é o formato que eu quero, se eu quero exportar BMP, DPX, GIF, JPEG. Vou exportar um PNG, que é um formato de qualidade bom, porque aqui eu estou trabalhando com uma sequência, acho que é Full HD, se não me engano. E local onde eu vou exportar, geralmente se exporte dentro do mesmo local em que está o seu projeto. Então vamos lá. Onde é que está aqui, produção CID, aulas Premiere. Ok. Isso aí, select Folder, Image, Foto. Ok. Será que deu certo? Vou dar dois cliques aqui. E vou procurar, então, aonde eu quero, lá em Documentos, Produção CID, Aulas Premiere. Aqui está, ó, IMG, Foto.png. Ou seja, eu tenho uma fotografia, agora é uma foto.png, onde eu posso levar para o Photoshop, eu posso mandar para alguém, exatamente deste ponto da timeline, que eu queria, então, essa imagem de fundo com esse texto. Isso é muito legal, porque às vezes você precisa congelar e esticar uma cena, principalmente usada em assinaturas, em que você quer esticar. Eu quero deixar, por exemplo, é um vídeo, mas eu quero, digamos, deixar 10 segundos paradinho aquele vídeo, com esse efeito aqui, né? Então você consegue fazer isso. Já que tem um vídeo rodando atrás, você escolhe um ponto aqui da imagem, você exporta um frame, você exporta, então, uma fotografia deste frame, e essa fotografia você consegue trazer para a timeline de volta e consegue usar ela de novo dentro do seu tempo de vídeo aqui. Opa, deixa eu deixar visível de novo. E agora esticar, já que é uma fotografia, né? Deixando o tempo que você quiser, ou realmente, como eu falei, você usar uma revista, você mandar para alguém por e-mail, você fazer a impressão dessa imagem, já que é uma imagem estática. Então é muito simples, bem simples, bem fácil. Ok? Como você exportar uma fotografia, um frame aqui dentro do Adobe Premiere CC. Vejo você agora, no nosso próximo tutorial.